E finalmente, depois de 10 anos de espera, a franquia Dragon Age voltou e a Bioware já mostrou a primeira gameplay de Dragon Age Vanguard, novo jogo da série, novo jogo da franquia, e muitos estavam falando sobre a questão da gameplay do jogo, se o jogo voltaria para suas origens lá de Dragon Age Origins, ou seguiria uma pegada mais actual RPG. A gente viu que nós tivemos aí no ano passado, ou retrasado, se não me falha a memória, alguns vazamentos que indicavam uma gameplay mais action, com algumas inspirações no God of War ali de 2018, a gente viu que seriam alguns vídeos naquela ocasião, esses vídeos vieram a se confirmar reais, e agora com a gameplay divulgada pessoal, de fato nós temos um Dragon Age muito voltado para o actual RPG, um Dragon Age muito mais dinâmico nesse sentido de gameplay, e não algo mais que tenha ali suas raízes, num turno em tempo real, quando na verdade as coisas já foram mudando e acenando para esse cenário ao longo do tempo da franquia Dragon Age. Então vamos comentar sobre isso pessoal, falar se foi um acerto ou um erro da Bioware em fazer essas mudanças, e eu quero começar falando sobre um tópico, né, para falar sobre a questão do Veoguard, a gente tem que voltar um pouquinho lá no Origins pessoal, e olhar um pouco para o passado da franquia Dragon Age, pois muitas pessoas estavam achando e esperando que a Bioware poderia retornar para o Origins, que poderiam voltar às origens. Bom pessoal, é o seguinte, primeiro ponto e muito importante, nenhum Dragon Age, absolutamente nenhum Dragon Age é igual ao outro em termos de gameplay, o Origins é diferente do 2, o 2 é diferente do Inquisition, e o Veoguard vai ser diferente do Inquisition, tá? Todos os jogos tem diferenças de gameplay, e durante toda a passagem da franquia Dragon Age, já era muito acenado que nós teríamos o ponto onde nós chegamos agora, pois você pega o 2 para o Origins, há uma mudança muito grande na gameplay, no sentido de ser mais action RPG, você olha o Inquisition, também você tem ainda mais mudanças nesse sentido, ainda que há um equilíbrio, mas já acenava muito para um action RPG, e agora com o Veoguard você tem de fato isso, né, e parece que a Bioware só vai colocar meio que algo ali em tempo real, no formato de magias e skills que você pode acabar escolhendo. Então, esse passar do tempo, tá pessoal, com os lançamentos e a evolução, por assim dizer, da franquia, isso já era algo meio esperado, não é nenhum espanto para mim ver Dragon Age hoje com esse tipo de gameplay, tá? De forma alguma. E eu sei que muita gente ainda olha para o Origins e prefere o Origins, que acha, né, que é o melhor jogo, para mim é o meu favorito também até hoje, é o Dragon Age Origins, mas naquela ocasião, pessoal, aquele jogo saiu daquele jeito, o Origins, por quê? Porque o Dragon Age Origins basicamente foi um dos primeiros jogos que a Bioware fez depois de Baldur's Gate 1 e 2, para quem não sabe, a Bioware trabalhou e fez Baldur's Gate 1 e 2, e depois trabalhou no seu próprio jogo, no seu próprio universo, no seu próprio mundo, que foi o Dragon Age Origins. Então é natural que o Dragon Age Origins, ele seja muito próximo do que nós vimos em Baldur's Gate 1 e 2, em termos de gameplay, pessoal. Isso conforme a franquia foi depois saindo, foi tendo novos lançamentos, Dragon Age 2, Inquisition, eles foram mudando isso, eles foram alterando isso e trazendo para uma parte mais action, ainda assim com alguns elementos em tempo real, é verdade, o que nós aparentemente não temos tanto agora em Veio Guard. Então, para mim, conhecendo o histórico da empresa, conhecendo a forma como eles geralmente trabalharam já, no sentido de lançamentos e mudanças de um Dragon Age para o outro, não me espanta de forma alguma, galera. Sério assim, de forma alguma mesmo. Eu vi o pessoal assustado, não, porque eu esperava que voltasse para o Origins e tal, e seria muito difícil, pessoal, muito difícil mesmo, porque iria meio que na contramão do que eles estavam mudando, no sentido de se tornar um pouco mais action. Seria uma grande surpresa se tivesse se tornado mais próximo do Origins, na minha opinião. E olhando, tá, o vídeo de gameplay, eu fiquei satisfeito, eu gostei da gameplay do jogo. Eu achei maneiro, a gente tem várias diferenças relacionadas ao Inquisition, principalmente, porque aqui, pessoal, de fato, a gente tem um jogo mais action. Então, por exemplo, você encontra até mesmo mecânicas de Batman Arkham dentro do Dragon Age de Veio Guard, porque quando nós estamos ali lutando e um inimigo vai te fazer um ataque, há um sinalizador em cima da cabeça do nosso personagem. Eu não sei se ali indicando para a gente esquivar ou indicando para a gente defender, mas o jogo indica que você será atacado e vai sofrer algum tipo de dano. O mesmo vale para magias. Quando os inimigos te miram, há uma mira que vai te mostrando e mudando de cor conforme a magia vai se aproximando de você para você esquivar dela ou tentar, de alguma forma, evitar aquela magia. Então, agora você vê que o jogo está mais action, de fato, né? A movimentação, você vê ali os conjuntos de armas, né? Pelo menos que foi mostrado nessa primeira gameplay. Dois conjuntos ali com adagas e tudo mais. Tem companions que te acompanham, mas, aparentemente, não poderemos controlar esses companions, de fato, a não ser, pessoal, ali na aba de habilidades, que deu para ver que existem algumas habilidades que a gente consegue usar em conjunto com esses companions, né? Que são chamados alguns combos ou que você consegue ativar magias desses companions. Mas eu não sei, tá? Nessa gameplay, não mostrou e a Bayer não confirmou isso, não falou sobre isso, se dará para você controlar outro tipo de companion ou não, tá? Eu imagino que não, tá, pessoal? E agora, o número do grupo são três personagens ao invés de quatro personagens como eram nos outros jogos da franquia. Então, essa proximidade com algo mais action RPG, eu sei, galera, que vai agradar muita gente, especialmente as pessoas que não jogavam Dragon Age, o pessoal que, sei lá, não tinha interesse, talvez, pelo estilo de gameplay do jogo, e vai desagradar pessoas que queriam um retorno mais próximo ao Dragon Age Origins, tá? Eu acho que isso é muito natural e é completamente compreensível. É meio difícil, né? Agradar todo mundo. Mas, como eu falei, pessoal, olhando para o histórico da empresa, para mim era muito natural que isso acontecesse. Então, eu não tive nenhum tipo de uau, nossa, agora se tornou action, sabe? Não, de forma alguma. Até por todas as declarações que a gente tinha visto, né? Até mesmo ali pelos vazamentos que tiveram no passado, a gente viu que o jogo já estava diferente e, de fato, aqueles vazamentos batem completamente com o que a gente viu agora. Então, eu acho que quando começarem a sair outras gameplays de outras classes, mostrarem, né, as classes ranged ali, você usando arc e flecha, quando mostrarem classes mágicas, eu imagino que pode ser, né, que talvez quem não tenha curtido venha a curtir mais, venha a gostar mais do jogo, olhar com outros olhos, né? Eu acho que também teve muita questão deles não quererem mostrar muito do jogo, né? A gente sabe que é um game ali, pessoal, que vai ser muito grande, que terão várias boss fights, especialmente, né, contra inimigos como dragões, o que será bem legal e bem divertido de você enfrentar. Mas o único ponto que eu vejo hoje das proximidades, né, com o dragões de mais antigo é a questão mesmo, pessoal, das habilidades, que quando você acaba selecionando o botão pra escolher uma habilidade, o jogo dá um pause, né? Então, tipo assim, não é como se o jogo entrasse num pause, numa tela de pause, não, não é isso. O jogo pausa, né? Só que você tem um outro menu que você escolhe uma habilidade tal como era ali, antigamente, nos outros Dragon Age, que você, tipo, apertava um botão e pausava. Aí, você pausando aquilo, você conseguia acabar escolhendo algumas ações, né? O Origins é o que mais faz isso. Os outros tem também, mas é de uma forma diferente. Como eu falei pra vocês, os jogos foram mudando conforme eles foram passando. E na questão de gráfico, né, eu vi que muita gente tava meio desesperada, né, pelo sentido do lançamento do trailer. A galera, pô, o jogo é Fortnite, não sei o que, e eu falando lá, eu nem fiz vídeo sobre isso, porque eu sabia que Dragon Age, né, no produto final, não seria nada a ver com aquilo que estava no trailer. Pra quem talvez não acompanhe Dragon Age, nunca viu, né, os trailers de lançamentos, ou os trailers de divulgações dos jogos de Dragon Age, sempre estão com estilos bem diferentes do produto final, tá, pessoal? Então a gente viu aí, né, na gameplay que tem nada a ver com aquele trailer, né, o trailer com aquelas splashes. Eu acho que o trailer foi errado, foi sim um erro da Byron pela música utilizada e pelas splashes, né, forma, como mostrou os personagens, algo muito herói, né, e quando você vê a gameplay é completamente diferente, algo muito mais dark, algo muito mais Dragon Age de fato, sabe, que é o que a gente aguardava. Então, eu sim, acho que o trailer foi um erro, mas eu vi muita gente desesperada, puxando os cabelos, que não, vai virar Fortnite. Eu falei, gente, calma, não é assim e vocês viram na gameplay que de fato tem nada a ver com Fortnite, né, é Dragon Age ali, gente, tudo que tá ali é Dragon Age. Ambientação, cenários, personagens, tudo, né, tudo, absolutamente tudo. Inclusive, os malditos solas já apareciam nesse início de gameplay. Mas, pessoal, então é isso, tá? Queria comentar e bater esse papo com vocês sobre aí a nova gameplay de Dragon Age Vanguard. Eu não acho, né, que foi uma mudança péssima, horrível, não acho isso, eu compreendo completamente as mudanças que era algo muito esperado e eu acho que dificilmente, pessoal, tipo, quase impossível, eles iriam retornar pra gameplay do Origins, tá? Então vamos aguardar aí novas gameplays e, claro, novidades eu trago pra vocês aqui no canal. Podem ficar tranquilos, beleza? Pessoal, então é isso, tamo junto, brigadão pela presença e companhia de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou e sia! явля! ...